CAPÍTULO 411 – HASS LIANG Autor, Caleb Piccoli Camargo Enquanto isso, X e Unimingia estavam em um outro planeta, este era um planeta comum, um pouco mais forte que o planeta Plumas ao Vento. Elas atualmente estavam em supercontinente, lar de algumas poderosas seitas. A ideia básica delas sempre foi a mesma, atacar seitas de abo, então causar o caos no continente e tirar a atenção das mudanças no que devido à criação das plataformas de teletransporte, bem como usar isso para alavancar suas forças, possibilitando assim que elas atingissem o Dao Santo. Era necessário que elas possuíssem poder suficiente para lutarem na linha de frente com Li Shang, somente ele não daria conta de tudo, por mais forte que fosse. Ele precisava de ajuda e suas esposas o ajudariam. Sendo assim, com o passar do tempo, todas elas atingiram o pico do Dao lendário e, por enquanto, Ouhanshi e Liyamei já haviam atingido o Dao Santo. Então, dessa vez, Mingia foi criar a plataforma e X e Un ficou responsável por chamar a atenção. Ela procurou em algumas cidades a informação do local exato onde ficava a maior seita de abo deste continente. Todos falaram da seita lua sangrenta da meia-noite a qual fica no extremo oeste do continente Jongo, cercada pela floresta de sangue, conhecida por suas árvores carnívoras e pelos pântanos criados com sangue de humanos e feras. Sendo assim, X e Un partiu para esta localidade. Local governado pela matriarca Hasliang, uma poderosa cultivadora no pico da verdadeira rainha do Dao lendário. Sob seu governo haviam mil pessoas no verdadeiro senhor do Dao lendário, cinco mil no verdadeiro humano, cem mil no Dao do esclarecimento, trezentos mil no Dao da purificação, quinhentos mil no Dao da alma e um milhão no Dao do espírito, já aqueles no Dao da integração não podiam adentrar na seita. Esta era a maior seita diabo de todo este supercontinente. Se fosse no planeta Plumas ao vento, ela seria uma seita suprema, mas este planeta tinha algumas pessoas no Dao santo, sendo assim, alguém no pico do Dao lendário não tinha o mesmo prestígio de locais como o planeta das meninas. Todavia, esta seita, esta seita era uma força singular. X e Unimingia devagarão e chegaram à conclusão de que se esta seita estivesse no planeta Plumas ao vento, o plano deles não seria tão bem executado e muito menos em pouco tempo. A ideia era focar em planetas com pessoas apenas no Dao lendário, mas haviam alguns locais essenciais para a estratégia, pensada pelas garotas e limbo, nos quais existiam pessoas no Dao santo. Sendo assim, devido ao plano geral, ainda valia a pena correr o risco. Além disso, apenas se alguém no Dao do santo rei fizesse um movimento é que a vida delas seria ameaçada significativamente, abaixo disso, elas poderiam não vencer, mas conseguiriam fugir com alguns tesouros. De qualquer forma, X e Unimingia analisou a área com cuidado. Ela usava a flora como a sua maior arma, sendo assim, diferente de Liam May que usa a força bruta em sua total força, ela fazia uso de uma certa leveza, através da adaptação natural das plantas. X e Unimingia é como as raízes de uma árvore, que crescem profundamente, buscando sempre o caminho com o mais fácil acesso até o seu objetivo, a água. Elas não enfrentam diretamente seu oponente, mas o contornam com maestria e perfeição. Então, X e Unimingia chamou Onzi Vangmo que apareceu ao seu lado. O que você acha? X e Unimingia está a 10 mil milhas na direção sudoeste, e a plataforma fica no supercontinente ao lado desse. Seria bom chamar a atenção e tentar levar a batalha mais perto de Minjia. Acredito que por esta plataforma ser relativamente mais forte que as anteriores, as perturbações no espaço serão maiores do que das outras, Onzi Vangmo. Ela tinha razão. No primeiro planeta que elas foram, o planeta Floresta, elas acharam um local extremamente escondido, nas profundezas do continente, ideal para colocar a plataforma, dessa forma, elas não precisaram lutar naquele local. Além disso, não seria interessante lutar ali, apesar da quantidade imensa de plantas, isso tornaria a ascensão de X e Unim muito simples e provavelmente ela falharia devido à facilidade não permitir que seu potencial fosse elevado ao pico. Minjia naquela época não estava totalmente pronta para tentar ir para o Dao Santo, então elas decidiram fazer tudo de forma sorrateira. Foi um pouco mais complicado, mas acabou dando tudo certo. Sendo assim, passados quase dois meses desde o primeiro planeta, elas estavam mais do que prontas para romper para o próximo Dao. Então, X e Unim, começou suas preparações para a batalha. Devido à presença de pessoas no Dao Santo neste planeta, era necessário que a batalha pudesse ser sentida apenas pelos poderosos deste continente, e não dos circunvizinhos. Ela ficou um dia inteiro, colocando centenas de formações ao redor dos limites do território da seita lua sangrenta da meia-noite. Isto não impediria que as pessoas no continente soubessem o que ocorria, mas a quantidade de aura da batalha que vazaria seria muito menor, tornando impossível para qualquer um no Dao Santo sentir alguma coisa, já que tais cultivadores ficava em locais longínquos da atual localização da seita Diabo. Enquanto isso, Minjia ficou preparando os materiais para a plataforma. Este planeta era importantíssimo, sua localização era perfeita para um ataque massivo. A seita Dragão atualmente contava com alguns milhões de pessoas, mas ainda era fraca demais, mesmo a seita Diabo deste pequeno local era suficiente para rivalizar com toda a seita Dragão, com exceção dos protetores draconianos. Era necessário conseguir poder urgentemente, do contrário, a destruição era certa. Desta vez, segundo as informações que corriam no submundo da galáxia Escorpião, não haveriam condições de pedir ajuda externa, com Kong Vey preso dentro do cemitério das eras, sem expectativa de quando retornaria, faltariam muitos recursos para repetir o que os presidentes anteriores haviam feito. Além disso, devido à grande perda de riquezas que o confronto causou, o poder da galáxia Escorpião decaiu significativamente. Por enquanto, a única coisa que Mingjia, Lin Bu, Li Shang, Wu Han Xi, Li Amei e Xi Jinping poderiam fazer era sobreviverem. Na pior das hipóteses, Li Shang estava certo de que ele poderia fugir e se esconder com suas esposas e mãe, bem como aqueles mais próximos a eles. Todavia, isso resultaria na destruição completa da galáxia. Ainda havia o fato de que o presidente da Organização de Aventureiros, o presidente da Organização de Domadores de Feras Mágicas e o presidente da Organização de Forjadores ainda não haviam feito movimentos significativos. Apenas a Associação Intergaláctica era relativamente ativa na galáxia como um todo. Li Shang ainda tinha muitas coisas para resolver, a cada passo que ele dava, ele sentia-se como dando dois para trás. Porém, quando ele olhava para suas amadas noivas, o seu coração se enchia de amor, elevando seu poder a novas alturas, afinal, nada supera a força dos sentimentos, ela é capaz de fazer o cultivador usar a própria vida para canalizar poder diretamente das leis da realidade, afinal, queimar sua vitalidade é ir contra uma lei da realidade, aquela que lege a vida. Porém, no momento, eles ainda precisavam tornarem-se mais fortes e posteriormente pensar no plano geral. XIUNA após terminar os preparativos, sentou-se em posição de lótus no topo de uma montanha. Ela lentamente meditou por doze horas seguidas, esvaziando sua mente e entrando em um modo de extremo foco. Ao abrir seus olhos, ela parecia sentir a menor das brisas, o som da grama se movendo, o piar dos pássaros a dezenas de milhas dali, o cheiro da terra e o barulho dos córregos. Ela então se colocou de pé, pegou o objeto de comunicação feito por Li Shang e então enviou uma mensagem para Minjia. Vou começar, XIUNA. Certo. Tenha cuidado. Ela é realmente perigosa, Minjia. Terei, XIUNA. Por um momento, XIUNA pensou em usar a fera mágica em sua arma épica de cinco refinamentos, mas como Li Amei e Wu Hanxi não apelaram para tal facilidade, ela também não o faria. Sendo assim, ela ergueu sua arma épica para os céus, como se quisesse desafiar as nuvens para um duelo, e rugiu. Habilidade draconiana, espada da natureza do deus dragão da madeira divina. No momento seguinte, uma quantidade absurda de que madeira foi expelido a uma velocidade tão grande que o espaço era cortado ao meio como faca quente. Então, em um centésimo de segundo, o golpe atingiu o alvo desejado. A barreira que protege é o território da seita da lua sangrenta da meia-noite. O impacto foi tão absurdo, que a barreira foi cortada como manteiga, a navalha de que madeira continuou seu ímpeto até que chocou-se com algumas montanhas. A explosão obviamente alertaria a todos os cultivadores de abo do local, e não demorou muito para que centenas de guardas soassem os alarmes por todos os lados. Então, rapidamente, um grupo de dez idosos fez seu caminho para o exterior do território, deparando-se com X-Yune que flutuava nos céus, imponente e em perfeita sintonia com o mundo. Quem é você? Como ousas atacar nossa seita? Disse um dos idosos. Eles vieram com a intenção de trucidar o atacante instantaneamente, mas ao chegarem, viram o cultivo de X-Yune e decidiram chamar reforços, sendo assim, eles ficaram ganhando tempo com algumas ameaças e se pagando de justos, mesmo que fossem de uma seita que seguia o caminho do diabo. Eu? Olha! Podem me chamar de o fim. Nesse instante, ela reapareceu ao lado de um dos idosos o qual não reagiu a tempo de ter sua cabeça cortada ao meio na horizontal. Os outros rapidamente reagirão, conjurando as feras mágicas em seus armamentos épicos. Monstros imensos, tão grande quanto montanhas foram conjurados. X-Yune rapidamente pegou a espada épica de cinco refinamentos e disparou contra os nove idosos restantes. Seu primeiro movimento foi atacar em um arco vertical a cabeça de um dos homens, este se defendeu com o cabo do seu machado de batalha, o qual X-Yune utilizou para impulsionar-se e criar força o suficiente para impulsionar para cima, girando e desviando de uma lança que atingiria o centro de suas costas. Ao fazer isso, ela caiu logo atrás do idoso, o qual trouxe seu cotovelo tentando acertar ela, mas ela desviou para o lado e trouxe o cabo da espada de encontro com o cotovelo do homem, tal ação a fez girar. X-Yune levou sua mão para trás e conseguiu cravar a sua espada no braço do homem, que devido ao poder imenso que havia colocado nesse golpe, perdeu seu braço direito abaixo do cotovelo. A dor que ele sentiu foi colossal, suficientemente forte para criar uma pequena abertura, possibilitando que X-Yune cravasse sua arma na base do pescoço do idoso. Neste momento, dezenas de flechas rugiram na direção dela, as quais ela aparou usando a espada, movimentando ela com perfeição, uma ação tão rápida que apenas voltos de sua arma eram vistos. Dois idosos conjuraram imensas esferas de rocha e as jogaram contra ela. X-Yune jogou diversas sementes no ar, as quais rapidamente cresceram, tornando-se cipós e videiras que rugiam contra as rochas como cobras em direção à sua presa. Qualquer uma delas individualmente eram fracas, mas em conjunto, foram capazes de parar o ímpeto das rochas. X-Yune então conjurou um pilar de quimadeira, algo que alguém no dao da purificação consegue realizar e destruiu a rocha. Ao fazer isso, uma imensa nuvem de poeira cobriu o local, ela então disparou para o idoso que havia conjurado as rochas e cortou ele ao meio. Rapidamente, os outros revidarão, com machados de batalha, arcos, espadas e lanças. Bem como feras mágicas colossais, como lagartos, cobras, lobos e aves. O poder de cada fera estava no dao lendário. Porém o poder de X-Yune não era algo que estes meros cultivadores poderiam enfrentar. Então, assim que ela terminou de matar o último dos idosos, uma nova leva de pessoas apareceu no local. Dessa vez, havia uma mulher, alta, vestindo um longo vestido vermelho, no qual havia um belo cinto, se não fosse feito com ossos humanos, já seus cabelos eram vermelhos e chegavam até seus ombros. Os olhos da mulher eram negros e seus caninos pontiagudos. — Quem é você? — disse Hasliang. — Eu sou X-Yune, X-Yune. Hasliang olhou para os corpos em todos os lugares e franziu a testa. — O que quer com a minha seita? — Hasliang. — Vocês são uma seita diabo, eu vim aqui para matar todos vocês, X-Yune. Hasliang deixou um leve brilho maligno passar em seus olhos. — Você está no pico do daulendário. Seu poder é realmente grande, mas realmente acha que pode derrotar toda uma seita. Além disso, você tem ideia de quem eu sou. — Hasliang. X-Yune olhou para a mulher e seu corpo instintivamente entrou em posição defensiva, quando uma aura de morte e de pura maldade emanou do corpo dela. — Você tem ideia da razão de me chamarem de a dama da morte carmesim? — Ao falar isso, o corpo de Hasliang tremeu. — Os olhos negros se tornaram como poças de sangue, seus cabelos vermelhos cresceram até seus joelhos, seus caninos cresceram ainda mais, suas unhas tornarão cigarras, mais afiadas que aço puro. Devido ao aumento súbito de poder, a pele de Hasliang ficou levemente avermelhada, suas veias saltaram e marcavam sua pele branca, como os rios na terra. Seu corpo inteiro exalava o ar mais mortal que poderia existir, X-Yune ficou surpresa. — Essa aura... é quase tão poderosa quanto a de Li-Shang. O que pode ser ela? X-Yune realmente estava atônita, jamais tendo visto tal transformação ou estranha aura. — Todavia, um sorriso rapidamente transpassou seus lábios e ela disse. — Venha, quero ver o que você tem, X-Yune. — Não se arrependa quando chegar ao pós-morte, Hasliang. — Então se arrependa quando chegar ao pós-morte. O que é isso?